Música Mas vocês não apontam Os negros representam Os orafatos só aumentam Vá-se a ilusão Basta ver uma camisa Será que é o mesmo dos camis? Evita-se de amar com os moitos Só não vingas na cama de baixo Nega, 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 nega Eu comprei o meu primeiro pote Nega, 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 nega Vai com boa atitude e pouca Nega, 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 nega Isso antes da cidade na pouca Eu sempre dou, sempre dou Eu sempre dou, sempre dou a cintura Tão segura só É o mesmo dos camis? Luta o corpo inteiro Sabe quem joga no chuveiro? Tem tempo e não só confere Palácias do que se usou na sozinha Põe de peito, caixa e saque farinha A cozinhar o morfante, também farinha Pegado de musa, volta com a rua Vá no palpado, nem a salva 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 Contigo para a Edmásia Enquanto vocês estão a bifar na net Eu estou na minha mancha, negra Eu sou o vosso punidor Faz o engano, é, negra Eu sou a queixar na televisão Disseram como a Patrícia Faria Tu não sabes, só viste no grego Tipo a Patrícia Faria E como a polícia fazia Eu estou a bater em surrecos E estou a limpar miúdas, oh shit Eu estou com a malícia na via O que eu tenho junto Se esse é o plano que eu tomo a louca Duas palhas na perna Me fazem dar tão melhor Oh, eu estou só com o alto volta Acorda rápido na banda Dos pequeno cupimco Nunca espera a Ed Nunca espera a Ed Nunca espera a Ed Nunca me diga, nunca me ganha Quis discutir as batalhas no case E mais no case Eu mambo é o tipo ace Tô cantando a presse Cada vez que me vês no trace It is your base Lá tu para, por perto, espera Do primavera a primavera Vossa era, já era Se não fizer, só não há ninguém Vê-se preta, cachou-no-me Não há salé, pesado, mas é privado Digo, dão do virus Aplante o vosso domínio Se o vosso doutrinho Faça o pão com o vosso exterrinho Foda-se uma puta do raciocínio Como é que eu te julgo Como são todos os mais velhos Mas ainda vivem de patrocínio Enquanto todos as filhas Tipo um onê que dizem Prodívio, monta Seu vinte é terra Blue, eu pago todas as cenas Tipo uma fômer nova Filha recorda Mão de carreiras abaixo Enquanto todos os outros Ninguém gosta, moça Meu primeiro abo foi o Zaz Último amor, eu sou uma bosta De um de vocês em graça Dos três, outras ninguém conta Só tem ou não tem, uma conta No outro eu tô conta agora Não presta todas as ruas Mas ainda não tem conta Não faz de conta Que a gente não conhece as boas intenções Não tem conta o sabão Que a gente não tem Não tem o que eu vou aproveitar Aqueles canções Para os fatos E se livrar O maram o véu E se gostar Pra mim engraçado Deixa isso Que eu lato pra trás Pra brilhar o pecado Como é que é o povo O povo deitado Camando em provasão Em branco da Congo Logo tentando o jogo No salto da Encina Tipo Mas sento com fogo Eu chego respeito Fiz um dueto com o gueto Aprendo comigo Chego esperto O meu lado é o que nos fala Na conquete Minha do centro não tem metro Agora não tem vinte e quatro Que precisará não fabeto Papo reto Último papo Doi papo reto Posso ser o bravo Papo reto Vem a mão do único Aliás Vem a mão do vivo Uma domínio que eu tenho esgotido Na rocha Na televisão Na reta Até dois livros Levei de vezais Em boxe Seis vossos Ruma bravo No oficão Livrei a evento Irmãs Trabalha mais no céu Oro na boca E chante no carro No troféu Dedicação Vem a poética Pela ética Deu trabalho Então consigo tudo dizer Quem Ordem alfabética Eu conheço Os ex-miscatusque Seis vixam Má pra ser Grupido Que brilha no meu chido Lésbica Obrigado família Pois a bênção Mas vem Lá em vinte no vezão Ué Em direita Meu carro medin Fiz up Fiz up Fiz up Meu carro medin Fiz up Fiz up Fiz up Eu vou Fiz up Fiz Back Fiz Vivo